É o seguinte, o Brandão é ou não é pai da Thaís? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente Raimundo Soares Brandão, filho, ser considerado pai biológico da filha investigante Thaís Ariane. O Brandão é o pai da Thaís. Ah, o pessoal dele deve estar felizinho, mas agora... Eles gostam da Thaís? Demais, com o tempo de contato. Então a Luzia vai te passar, apesar de tanto tempo da morte do Brandão, é possível ainda hoje colocar com esse exame o nome dele na sede da Luzia? Sim, sim, na verdade é o que os filhos buscam, né? Toda vez que a gente faz uma reconstrução onde o suposto pai é falecido, é justamente para isso, para regularizar a situação. Quer mandar um recado para a Thaís agora? Olha para essa câmera 2 aqui, essa 2. E aí, filho, eu sempre te falei aqui, ele era o seu pai, né? O pessoal lá no caso não, é o Fábio, mas Thaís, seu pai. O que é que muda? Thaís, um beijo para você. Dana Soares, muito obrigado pela participação. Agora é um documento, né? Com esse documento a senhora pode... Sim, é o mais importante para ela. Pode buscar a justiça para colocar o nome dele lá na certidão, tá bom? Muito obrigado, deve um beijo para toda a família. Luzia, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado pela participação aqui. Boa tarde para vocês.